Bom dia pra você que é leoninho, inscritos aqui no canal Luiz, obrigada pela tua companhia. A leitura tá na energia geral de leão, elemento fogo. Se teu signo é leão, teu ascendente solar lunar é em leão, pode sim bater aí com o momento que você atravessa. Mas, se não, vamos ter um pouquinho de paciência. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Se você precisa de um direcionamento, de um aconselhamento, você tem a opção de fazer essa leitura aí na tua energia. Mas eu quero lembrar que você só deve me procurar se de fato você quiser ouvir a verdade. Tem gente que quer ouvir o que é conveniente. O que é conveniente eu não vou falar. Eu vou falar o que eu vi. Entende? Se eu não ver, eu não vou falar. Tem gente que, ah, eu joguei com fulana, fulana, não quero nem saber com quem você tenha jogado. Eu não vou me influenciar pelo jogo de ninguém. Entende? Eu vou falar o que eu vejo. Ok? Então, vamos lá pela mensagem de leão de hoje. Vou tirar em três acontecimentos importantes que virão na tua vida dentro das próximas horas. Aqui fala sobre você receber uma cura de alguma coisa que dói muito, que te assola muito. Eu vejo uma cura física. Leão recebendo uma cura de alguma coisa, de uma dor insuportável, pode ser. Fala também que vocês estarão resolvendo uma questão que vem te preocupando já há algum tempo. Amém? Você também vai ter uma perda financeira e essa perda financeira te desestabiliza, né? Eu tô completa. Mas essa perda financeira, ela é proveniente de uma confiança que você colocou na mão de alguém. Você confiou demais ou vai confiar demais e você vai ser lesado por essa pessoa. Então, como você percebeu, já era. Como que a Bíblia diz sobre confiar? Maldito o homem que confia no outro. Mas tem gente que confia e eu não confio. Queridos, eu não confio nem na minha sombra. Tudo que você me falar pra mim não vai ser surpresa. Aqui vem falando sobre ter coerência, ter sabedoria. Ir devagar. Eu tô falando no sentido financeiro. É como se Leão fosse muito afoito, vamos dizer assim. Você tivesse sempre se excedendo, metendo o pé pelas mãos. Há bênçãos que vêm na tua vida, sim, com frequência. Leão é uma pessoa abençoada. Mas precisa aprender a administrar. Você não consegue administrar o teu financeiro. Fala também sobre pensamentos negativos que te dominam. Há falsas alegrias. É como se em vícios Leão encontrasse o refúgio. Bebidas, drogas, festa. Esses lugares de energia pesada. E aí você sai dali pior do que você entrou. Entende? Há ali um refúgio momentâneo. Mas Leão não consegue ver a verdade. Leão está cego. Leão está buscando felicidades em lugares que não existe felicidade. Existe ali uma ilusão. Ok? É como se você estivesse enganando a si mesmo. Vocês estarão em busca de um recomeço. Em busca de uma nova fase. Mas para isso, Leão precisa se liberar, se libertar de pensamentos que te desestruturam ou que te dominam. No amoroso, vocês estarão conhecendo uma pessoa nova. E essa pessoa, ela traz para a tua vida estabilidade. No financeiro, divisão de bens estarão sendo concluídas e isso vai... Eu sinto que é como se fosse uma fase ali. Isso aqui pode ser um inventário ou pode ser um divórcio. A briga no meio. E quando essa divisão acontecer, Leão vai se sentir em paz. Vai haver equilíbrio a partir daí. No geral, eu sinto que Leão se sobrecarrega na maneira de pensar. E aqui fala sobre ter leveza na maneira de pensar. Organizar os seus pensamentos, parar de sofrer por antecedência. Parar de colocar fardos pesados sobre seus ombros. Ter mais leveza. Ok? Se cobrar menos e parar de sofrer por antecedência. No amoroso, o novo ciclo se inicia. Eu vejo os teus caminhos abertos para o amoroso. Em uma fase de muita estabilidade. Sinto vocês mais exigentes. Isso não é ruim. Isso é bom. Hoje, Leão não quer meios amores. Não quer nada pela metade. Eu sinto muita coerência, né? De alguns leoninos em relação ao amoroso. Você vai assinar também, Leão, um documento importante no setor de trabalho. Que vai te trazer estabilidade e prosperidade. Vocês estarão finalizando uma amizade de anos. Por uma divergência. Como se vocês tivessem um dia de entendimento. Essa amizade me mostra uma figura feminina. Pode ser masculina? Pode. Mas aqui me mostra feminina. É como se vocês finalizassem essa amizade. E seguissem a vida de vocês. Há uma dificuldade de se manter equilibrado. Talvez pela aceleração. Vocês leão muito acelerado o tempo inteiro. Você precisa desacelerar. Setor financeiro. Vocês conseguirão colocar as coisas em ordem. Veja uma mudança de casa também. Arrogo vai ser exaustivo. Mas que vocês conseguirão ter êxodo. Ter equilíbrio. No amoroso. O passado vai te rodear. Eu senti que o passado na tua vida é uma página virada. Vocês estarão também descobrindo uma nova maneira de ganhar dinheiro. E estarão colocando isso em prática. No financeiro. Uma nova fase se inicia. De muito equilíbrio. E de muita estabilidade também. Haverá preocupações durante a semana com pessoas da tua família. Pessoas que você ama. Trará ali algum tipo de preocupação. Inclusive com pessoas jovens. Há grandes conquistas financeiras. Leão conseguindo ali realizar um grande desejo. No amoroso. Pessoas mais jovens estarão te rodeando. Não sinto que Leão tenha interesse em pessoas mais jovens. Mas de certa forma vocês estarão atraindo. Pessoas jovens aí para a família de vocês. Novas oportunidades. Novos pensamentos. E muita alegria. Muita vida para ser vivida. Eu vejo muita comemoração em relação à vida. Fechamento de ciclo no setor de trabalho. Leão deixando de fazer o que faz hoje. E indo buscar algo novo. Eu acredito que aqui vai acontecer uma demissão. Pois eu vejo ali fechamento de ciclo. E aqui me mostra vocês assinando um documento de maneira inesperada. Alguma coisa que você... Esse documento... É um documento de demissão. Alguma coisa ali que faz parte da tua vida já há algum tempo. É como se finalizasse esse ciclo. Eu vejo também união entre você e alguém muito próximo. Você sendo auxiliado e ajudado por essa pessoa. Na tua vida vai acontecer, Leão, duas grandes mudanças. Tome muito cuidado com as pessoas que te cercam. Eu vejo pessoas aqui te avaliando por aquilo que você pode dar. E não pelo que você é. E isso é perigoso. Tome muito cuidado. Analise. Esteja atenta. Desafios serão muitos. Leão é obrigado a recomeçar. Vejo vitórias. Vejo colheita. Vocês indo para novas áreas. Fazendo transição no setor de trabalho. Há uma auto-sabotagem. Leão vibra em baixas energias. Às vezes não acredita que coisas boas possam vir. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos. No setor financeiro, vocês estarão resolvendo algumas pendências do passado. E isso vai te fazer muito bem. No amoroso, uma pessoa muito próxima vai demonstrar interesse. Alguém na figura de um amigo. Teus caminhos estão abertos. Vocês estarão se movimentando para tirar as dificuldades ao meio do caminho. É necessário ter mais paciência e perseverança. Vem uma criança aí também, de leoninas, né? Ou vocês estarão grávidas aí. Ou estão grávidas. Ou estarão grávidas dentro dos próximos dias. Ou alguém muito próximo estará grávida. Mas que vem uma criança aí na família. Vem. E essa criança vem. Vai trazer muita felicidade. Eu desejo um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe o seu dia. Até a próxima.